Música Minha irmã, Maria Gomes, era professora rural. Tanto é que eu me alfabetizei aos seis anos. E a escola era bem à frente da nossa casa e até ela me chamava para ajudar a tomar o ABC dos alunos. Eu tinha um uniforme só que era lavado todo dia, quando acabava era uma sainha, uma brusinha bem fininha. E para mim era uma maravilha, me senti que estava também alfabetizando. Ele carregava a gente nas costas para passar com a gente para vir estudar. E quando dava enchente, a gente não tinha como passar na ponte, ele carregava a gente nas costas, atravessava. Ele andava dentro d'água, a gente não. Antigamente desenhava, os cadernos dizem que hoje não, hoje um caderno tem várias matérias. E ela me deu um caderno, e esse caderno eu estudei nele três anos. Ela fazia que eu apagasse, que ela estudasse, gravasse até então, né? Se fosse coisa que pudesse apagar, e eu usava o mesmo caderno. Mas tinha o caderno de religião, o caderno de português, de matemática, a gente às vezes ilustrava aquilo, cartazes para festas nas escolas. Eu sempre tive esse olhar, esse gosto, esse prazer, sabe? De desenhar, de inventar a forma, de modelar, agila, sabe? Eu não sei, é coisa inata. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei estadual de incentivo à cultura de Minas Gerais. Lei estadual de ativar. 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 Tchau, tchau.